Muito bem, muito boa noite a todos, eu tenho aqui o prazer de receber o Fernando Roriz, que estará encerrando o 13º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da UNB, com um tema muito apropriado para esse encerramento, por se tratar de um ciclo de palestras que tem por morte a cultura regulatória, e nada melhor do que apresentar uma instituição e uma prática institucional que tem avançado muito e contribuído para a mudança da cultura regulatória no país, e é a Controladoria Geral da União. Então, eu queria apresentar o palestrante, ele falará sobre cultura da responsividade na atuação da CGU, o doutor Fernando Roriz Marques Cardoso, ele é engenheiro eletricista, trabalhou em grandes empresas no setor de telecomunicações, tal como Alcatel, Lucent, Claro, Huawei e Oi, foi servidor da Agência Nacional de Telecomunicações, e desde 2012 é auditor federal de finanças e controle na Controladoria Geral da União, avaliando a execução de programas de governo na área de telecomunicações. Então, ele gentilmente aceitou o convite, e eu, sem mais delongas, passo a palavra ao nosso palestrante, agradecendo novamente a sua contribuição ao ciclo de palestras. Boa noite a todas as pessoas que estamos assistindo. Antes de tudo, eu queria agradecer ao professor Márcio por esse convite para falar um pouco sobre a CGU, nesse espaço tão qualificado, tão técnico que é o ciclo de palestras do Núcleo de Direitos Setorial e Regulatório. No decorrer da minha apresentação, fiquem à vontade para levantar a mão e fazer algum questionamento, e se tiver algum problema na passagem dos slides, eu também peço que vocês sinalizem para poder acompanhar aqui com os slides. Já que a gente vai falar da CGU, a gente tem que entender que a CGU é o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal. Nos últimos anos, a CGU tem ganhado destaque como uma agência anticorrupção. A verdade é que a CGU é uma coleção de várias competências, várias atribuições, e ela tem desenvolvido várias atividades e várias frentes de trabalho. Exatamente por isso, no nosso cronograma aqui de apresentação, eu acho que vale a gente falar um pouco sobre o histórico da CGU, como é que ela foi formada. Depois a gente fala dessas competências, dividindo aí pelas secretarias que formam o órgão. Acho importante a gente alinhar o nosso conceito de responsabilidade, ou pelo menos na acepção aqui que a gente vai trabalhar. E por fim, a gente falar propriamente da cultura de responsabilidade na CGU. Então, falando sobre o histórico da CGU. Em tempos mais modernos, a gente tem ali o primeiro, o ponto inicial, que é exatamente na Constituição Federal, onde ela estabelece a integração dos sistemas de controle interno dos poderes. Ou seja, a própria Constituição, ela determina que cada poder tem que ter um sistema de controle interno e que eles ainda têm que ser integrados. Então, a partir disso, nós temos a criação dessa unidade, chamada de Secretaria Federal de Controle Interno, que nessa época era vinculada ao Ministério da Fazenda. Depois nós temos a criação da Ouvidoria Geral da República, não estava ainda com a designação de Ouvidoria Geral da União, e naquela época era vinculada ao Ministério da Justiça. E, em 2001, tivemos a criação da Corregedoria Geral da União, que ela compunha a própria estrutura da presidência. Além disso, além da criação dessas unidades, ao longo dos anos pós-Constituição Federal, houve a promulgação, a expedição de vários normativos, várias leis e decretos sobre as matérias da CGU. Aqui são só alguns exemplos. A gente tem o Decreto 3.591, que aborda a questão do sistema de controle interno, o Decreto 5.480 sobre o sistema de correção, e a LAI, a Lei 12.527, que trata sobre a lei de acesso, as questões de acesso à informação. Mas, seja o mesmo, ela é criada em 2003, por meio dessa Lei 10.683. Então, ela agrupou esses três órgãos que a gente mencionou em uma unidade só. Nessa época, a CGU também estava compondo a estrutura da presidência. Em 2006, foi criada uma nova secretaria, uma Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas. Essa secretaria foi renomeada Rodrigo, Fernando, o seu som, acho que sem querer, você apertou no... Voltei, estamos escutando? Isso, nós paramos de ouvir quando essa foi renomeada, aí... Tá, então, bom, tivemos a... Retomando aqui, tivemos a criação da CGU em 2003, a criação da nova secretaria, e, em 2016, nós tivemos a saída da CGU dos quadros da presidência e formou um ministério autônomo, como os demais. Em 2019, a CGU volta ao nome mesmo de Controadoria Geral da União, que antes ela tinha esse nome mais extenso, de Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU. E, por fim, nós temos a criação da última secretaria da CGU, que é a Secretaria de Combate à Corrupção, em 2019. Então, a gente tem uma ideia agora, né, melhor do que é a CGU. E a CGU é o órgão de controle interno, como eu mencionei, e ela é responsável tanto pela defesa do patrimônio público, quanto o incremento da transparência da gestão. Ela promove, né, essas duas atividades, pela auditoria pública, pelo sistema de correção, pela ouvidoria, e as atividades e as frentes de prevenção e combate à corrupção. É bom a gente destacar que, além da CGU executar essas atividades, ela também é um órgão normativo desses sistemas aí, do sistema de controle interno, do sistema de correção e do sistema de ouvidoria. Isso significa que a CGU tem competência para expedir normativos, né, de cumprimento obrigatório para várias unidades de organização pública, que a gente vai ver aqui, e, além disso, ainda realizar a supervisão técnica, ou seja, verificar se aquelas unidades que compõem esses sistemas estão operando devidamente. Esse aqui é o organograma da CGU, talvez esteja um pouco pequeno para a visualização de vocês, mas nós temos a figura do ministro de Estado, né, o ministro da CGU, com, digamos, a unidade hierarquicamente superior a todas as outras. temos assessorias e gabinete e para prestar auxílio para o ministro, assim como a Secretaria Executiva, que também presta auxílio para o ministro, mas ela também tem algumas funções de gestão administrativa do órgão. Depois nós temos as secretarias finalísticas, e são essas que a gente vai ver aqui as principais competências. E, além disso, a CGU tem unidades descentralizadas, são representações da CGU em cada Estado, executando todas essas questões finalísticas que nós vamos mencionar, e a CGU ainda compõe dois órgãos colegiados, o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção e a Comissão de Coordenação de Controle Interno. Esses dois órgãos colegiados, eles têm a função de emitir entendimentos e harmonizar as normas, né, sobre esses assuntos respectivos. Então, vamos lá, vamos começar a dar uma olhada nas competências de cada secretaria para a gente entender melhor como que a CGU trabalha, como que ela funciona. Começando pela Secretaria Federal de Controle Interno, a gente viu, né, que a CGU é o órgão central do sistema de controle interno, mais para frente eu vou falar um pouco sobre ele, e a SFC ainda tem competências para fazer capacitações, né, sobre a matéria de controle interno, e essas duas atividades mais executórias, que é a avaliação da execução do orçamento dos programas de governo e comprovar a legalidade e avaliar resultados da gestão pública. Ela realiza essas duas atividades por meio da auditoria interna. E aqui eu acho importante a gente distinguir o que é controle interno e o que é auditoria interna para ficar bem mais claro. Controle interno, administrativo, existem várias definições. Aqui tem algumas de alguns organismos internacionais, nacionais e até das normas brasileiras de contabilidade que trazem aqui o conceito do que é controle interno. Mas eu acho essa aqui a mais direta e a mais simples. Então, o controle interno administrativo é o processo colocado em prática por uma entidade para prover uma garantia razoável de que os objetivos serão realizados. Ou seja, tudo aquilo que uma entidade adota para auxiliar ou para garantir que os seus objetivos sejam atingidos são controles internos administrativos. Então, aqui a gente está falando de qualquer mecanismo de salvaguarda de ativos, questões para garantir a conformidade, elementos que garantam a fidedignade das informações, mecanismo para impedir êxodo, desvios e fraudes, tudo isso são controles internos. Realmente, o conceito de controle interno é bem abrangente. Por sua vez, o que é a auditoria? A auditoria é uma atividade para verificar se uma situação ou objeto ou emprego de um recurso ou um ato administrativo ele está ou ele foi como deveria. O que isso significa? Que antes da gente começar uma auditoria, a gente tem que estabelecer o critério. O critério é o padrão de comparação, é aquilo que deveria ser. Muitas vezes, é o que a norma determina. Afinal de contas, a gente vai abordar aqui uma questão da administração burocrática. Ainda existe muito essa visão da legalidade, do cumprimento das normas como fim último, digamos assim. Mas o critério também, ele pode ser uma boa prática. A gente pode trazer boas práticas internacionais ou de outros órgãos e considerar aquilo como um padrão. A partir da definição do critério, os auditores, a equipe de auditoria, ela vai a campo ou ela se debruça sobre os documentos que estão disponíveis para verificar a situação real, o que realmente acontece lá no órgão ou na entidade. Caso ocorra uma divergência entre o que está lá e o que deveria ser, nós temos a figura do achado de auditoria. Esse é o elemento principal da auditoria, porque é aqui que a gente tem a identificação de um problema ou de uma boa prática. Por que uma boa prática também entra aqui? Porque é possível que uma condição encontrada no órgão, na entidade, ele seja melhor do que o padrão que foi estabelecido. E isso é, digamos, um aspecto positivo. Então, isso também tem que ser identificado, também tem que ser destacado. Todas essas formas, tanto, digamos, a diferença negativa e positiva, ela significa um achado de auditoria. Essa divergência, ela causa uma consequência, que também pode ser positiva ou negativa. E essa situação ocorre por algum motivo, que tem que ser identificado também. É papel da auditoria identificar a causa, porque é um elemento extremamente importante. Porque a partir da identificação da causa é que a gente pode propor recomendações de melhoria. Ou seja, que a CGU pode, junto com o gestor, tentar resolver a situação. Ou, se for uma boa prática, até explorar e extrapolar para outros órgãos. Aqui, cabe a gente mencionar que a recomendação da CGU, ela não é de cumprimento obrigatório. Muitas vezes, ela é acertada com o próprio gestor. Afinal de contas, o gestor é a pessoa mais indicada, que conhece melhor para resolver aquele problema identificado. Então, a recomendação, ela é negociada com o gestor. Mas, a partir da emissão da recomendação, se o gestor não implementar aquela recomendação, não cumprir, ele vai ter que se manifestar. Se ele não se manifestar, apresentando os motivos, ele pode sofrer um processo de apuração de responsabilidade. Esses achados de auditoria, essas diferenças, elas são sintetizadas num relatório de auditoria. Um documento formal, que além dos achados, explica o motivo da realização da auditoria, a metodologia utilizada e a conclusão. E as normas expedidas pela própria CGU, elas obrigam que esses relatórios sejam publicados, salvo alguma questão de sigilo. Aqui a gente menciona a auditoria no sentido lato, no sentido abrangente. Mas, cabe alguns adjetivos aqui em relação à auditoria. A auditoria interna é a auditoria executada por alguma unidade dentro da própria unidade. Então, a auditoria da CGU, ela é uma auditoria interna, porque ela é executada dentro do Poder Executivo Federal. Ou seja, está dentro dele e ela ainda tem a competência para auditar qualquer dessas unidades. E ainda cabem outros adjetivos, como, por exemplo, a auditoria governamental, que é simplesmente uma auditoria executada por alguma entidade do governo. E nós temos aí, também podemos combinar tanto o aspecto interno quanto o governamental. Para não restar dúvida. Então, o que é controle interno, o que é auditoria interna e, inclusive, qual é a diferença entre uma atividade e o que é a pessoa. Então, os controles internos administrativos, nós vimos que são todo e qualquer mecanismo técnico ou atividade que auxilia o atingimento dos objetivos. Existe outra figura que anda em paralelo, que é o controle interno grafado com letras maiúsculas, que significa a pessoa que avalia controles internos. E aqui é muito importante a gente colocar que a responsabilidade por implementar controles internos é do próprio gestor, afinal de contas, ele foi alocado naquele determinado órgão, naquela entidade para atingir os objetivos. Então, é ele que é a melhor pessoa indicada, a pessoa responsável por estabelecer os controles internos administrativos. Para o órgão de controle interno, para a unidade que é o controle interno, para ela, cabe normatizar, avaliar e propor melhoria nos controles internos realizados pelo gestor. Então, nós temos essa diferença aqui. E a auditoria interna, como a gente viu, grafada aí com letra minúscula, é a atividade para avaliar se uma situação está de acordo com o padrão, podendo aparecer a sugestão de melhorias. E nós também temos uma figura da auditoria interna, letra maiúscula, a pessoa jurídica que realiza atividades de auditoria interna. E é exatamente por isso que a auditoria interna é uma forma de controle. O controle é mais abrangente. Lembra que é tudo aquilo que ajuda a alcançar o objetivo. E a auditoria interna, a atividade, ela vai ao encontro desse objetivo. Afinal de contas, ela está avaliando a gestão, está avaliando controles internos e ainda propõe melhorias. Então, a auditoria é uma forma de controle. A gente entendeu aqui bem a diferença entre controle interno e auditoria. Então, cabe a gente colocar agora quem são as entidades que podem ser auditadas pela CGU. Como a gente falou, a CGU é um órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, então, ela pode auditar qualquer órgão, qualquer entidade dentro desse poder, com algumas exceções que eu já vou comentar. Mas vamos ver aqui, então, quem que ela pode auditar. Primeiro, a administração pública direta. Então, a gente está falando de qualquer mistério, qualquer secretaria, todos os departamentos e dos mais diversos órgãos que compõem essa caixinha aí. Nós temos também, a CGU também, alcance de administração pública indireta. Então, aqui a gente está falando de todas as autarquias, das fundações e, inclusive, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Nós temos também que a CGU também pode ir aonde o recurso público federal for. Então, naquelas entidades privadas ou, né, ou entes públicos de outras esferas que receberam recursos públicos federais, a CGU também pode auditar. A única ressalva aqui é que a CGU, ela pode auditar, pode verificar a aplicação daquele recurso, mas ela não vai emitir recomendações, né, ou direcionamento para essas unidades. Na verdade, ela vai emitir a recomendação ou a solução da falha para o órgão ou para a entidade que repassou aquele recurso. Então, vamos imaginar que o Ministério das Comunicações estabeleceu um convênio com o Estado X, então a CGU pode ir lá no Estado, pode verificar a aplicação, mas se tiver algum problema, ela vai emitir uma recomendação para o Ministério das Comunicações. Quem está fora desse escopo? Como a gente falou, é dentro do Poder Executivo, então, as unidades do Poder Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas, estão fora do alcance da CGU, o Poder Judiciário e o Ministério Público, e existem essas unidades aí dentro do Poder Executivo que não estão dentro da abrangência da CGU, que é a Casa Civil, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa e a Advocacia Geral da União. Essas unidades, elas têm unidades próprias de controle interno, que são chamadas as CISETs, e essas CISETs, elas desempenham a mesma função da CGU, de normalização e fiscalização. Já que a gente está falando dessa competência, então, vamos abordar aqui o que é o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Ele é formado por todas as unidades, com exceção daquelas que eu já mencionei ali, então, é tudo, tudo da auditoria, tudo da administração pública indireta, e essas unidades, como, por exemplo, o Ministério da Economia ou o Ministério da Educação da Administração Direta, estão sobre o poder normativo da CGU. A CGU pode editar normas que obrigam essas unidades a cumprimento na matéria de controles internos, já que é o sistema de controle interno, e ainda a CGU pode fazer a fiscalização sobre essa matéria. A SFC é o órgão central do sistema de controle interno, mas existem outras secretarias da CGU que são também órgãos centrais de outros sistemas, e aí elas também desempenham aquela função normativa de fiscalização. Então, a Corregidoria Geral da União, a CRG, ela é o órgão central do sistema de correção, assim como a Ouvidoria Geral da União é o órgão central do sistema de ouvidoria do Poder Executivo Federal. O caso da OGU, além do sistema do Poder Executivo Federal, ela também é coordenadora dessa Rede Nacional de Ouvidorias, que é qualquer ouvidoria de qualquer esfera de governo público que adere à rede. Então, a OGU tem aí a competência de coordenar essa rede. Já que a gente está falando da OGU, vamos ver aqui as competências dessa unidade da CGU, como a gente falou, ela é o órgão central do sistema de ouvidoria, ela também tem atribuição de capacitação sobre a matéria, ela, como a gente mencionou, coordena a Rede Nacional de Ouvidoria, e ela desempenha aqui atividades típicas de ouvidoria, ou seja, ela recebe e analisa denúncias, reclamações, solicitações, elogios, tudo que trata sobre a atividade da administração pública e principalmente sobre a execução de serviços públicos, a OGU pode receber essa manifestação. Recebendo, ela pode dar um tratamento e ela pode responder, a própria pessoa que fez a manifestação, dependendo dos casos, ela pode encaminhar para o órgão ou a entidade que, enfim, que tem a ver com aquela manifestação, ou inclusive ela pode encaminhar para outras unidades da CGU para fazer alguma investigação, por exemplo, no caso de denúncia. Todas essas manifestações, elas estão concentradas nesse site fala.br mantido pela OGU. A Coedidoria Geral da União é outra secretária da CGU, que também exerce a função de um órgão central de um sistema, também tem competência de capacitação, mas ela tem poderes, e na minha visão tem poderes amplos sobre a matéria correcional. O que isso significa? Que quando existe uma falta funcional cometida por algum servidor ou algum empregado público, a própria unidade, o próprio órgão, a própria entidade da administração indireta, ela tem que abrir um processo para apurar a responsabilidade. Na verdade, ela pode abrir primeiro uma sindicância para investigar o fato e depois abrir um processo de apuração para realmente confirmar aqueles fatos e aplicar a sanção devida. Apesar da competência ser do próprio órgão que acontece o fato, a CRG, ela tem a competência para determinar para um outro órgão instaurar o procedimento correcional correcional, ela pode fiscalizar como é que está o andamento daquele procedimento correcional na outra unidade e ainda pode avocar, ou seja, ela pode trazer para si o processo para ela continuar da onde parou ali o processo correcional. Além disso, além dessa, digamos, dessa supervisão que ela pode exercer sobre outros órgãos e entidades, ela, de ofício provocado, ela pode instaurar os processos contra servidores de outras unidades e apurar os fatos devidos e aplicar as sanções. Além da questão do desvio, da falta funcional de servidores, existe um outro tipo de processo que ocorre na CRG, que é um processo de apuração administrativa de entes privados. Então, se existe uma empresa, se existe uma pessoa jurídica que cometeu algum ato lesivo contra a administração, ele também pode sofrer um processo de apuração muito assemelhado a esse dos servidores. Então, nós temos essas duas figuras, esses dois procedimentos correcionais, o que enseja a instauração deles são as faltas funcionais de servidores empregados, que estão na lei 8.112, e no caso de entes privados são atos lesivos contra a administração pública, que estão nessa lei chamada de lei anticorrupção, que é a lei 12.846 de 2013. Quais são os procedimentos correcionais cabíveis em cada caso? No primeiro caso, são as sindicâncias, para conhecer melhor o fato, ou o processo de apuração disciplinar para realmente aplicar a sanção se for devido. E no caso dos entes privados, nós temos a investigação preliminar, assemelhada à sindicância, e o processo administrativo de responsabilização. E o que pode resultar desses processos? Se for verificado que existe um nexo de causalidade, o que pode ser aplicado de sanção? No primeiro caso, de servidores e empregados, as penalidades estão previstas lá na lei 8.112, e são advertência, suspensão até 90 dias, demissão, e algumas penalidades assemelhadas à demissão, que é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou seja, aquele servidor que era do quadro efetivo do órgão, da entidade, cometeu uma falta funcional e depois foi para a aposentadoria ou disponibilidade, o processo correcional consegue atingir ele, consegue alcançar ele ainda. destruição de cargo ou função comissionada, que são aquelas pessoas que não são efetivas no órgão, ou seja, não prestaram um concurso, estão ali só desempenhando uma função ou um cargo em comissão. Isso para servidores empregados. Para entes privados, o que o processo correcional pode acarretar de penalidade é uma multa, que varia de 0,1% do faturamento bruto do último exercício, que foi identificado o ato lesivo e ainda uma publicação de um extrato de sentença, que é um pequeno texto mencionando essa falta cometida pela entidade e esse extrato tem que ser publicado em jornais de grande circulação e na internet às custos da própria entidade privada. Então, é uma forma, digamos, de constrangimento prevista para essas entidades privadas que cometeram atos lesivos. E além dessas medidas administrativas, têm outras medidas judiciais que podem ser aplicadas pelo Ministério Público e tribunais, que varia desde proibição de receber recurso público, seja por subvenção ou por qualquer outra forma, até a dissolução da pessoa jurídica, dependendo da gravidade da falta. Outra secretaria da CGU é a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção. Na verdade, a STPC e a SEC, a gente viu que elas foram criadas depois e elas representam a maturidade daqueles primeiros secretarias no trato da matéria de corrupção. Então, à medida que foram desenvolvidas novas atividades, novas metodologias, sentiu-se a necessidade de concentrar essas atividades em duas secretarias diferentes. Então, a STPC cuida das questões de prevenção da corrupção e de transparência. Então, qualquer iniciativa para formular, para coordenar, para angariar participantes dentro da administração pública, para fomentar, a STPC tem esse papel aí. Então, tanto na questão de prevenção, na questão de transparência, e ela ainda exerce, digamos, uma consultoria e uma fiscalização sobre a aplicação de algumas leis específicas. A primeira dela é a LAI, a Lei de Acesso à Informação, e a outra é a Política de Dados Abertos. E também sobre a lei de conflito de interesses dentro da administração pública. Então, todas essas questões aí é a STPC que trata. E a última Secretaria da CGU, a Secretaria de Combate à Corrupção, essa é voltada para atividades reativas em relação à corrupção. Então, aqui a gente está falando sobre questões de apuração e, enfim, tudo voltado para detectar alguma corrupção. Então, as figuras, as atividades desempenhadas pela SCC são os Acordos de Leniência, que eu já vou explicar exatamente o que são. Nós temos também a competência de desenvolver atividades de inteligência e produção de informações estratégicas. Ela também pode supervisionar, coordenar e acompanhar ações investigativas e operações especiais. Essas ações investigativas são bem, atividades bem típicas de polícia. A SCC, ela pode, por exemplo, monitorar e observar a vida de um servidor que o patrimônio dele está incompatível com os vencimentos dele. Então, ela pode fazer essa investigação para caracterizar se tem alguma espécie de problema. E essas operações especiais, elas são em conjunto com outros órgãos, com a polícia, o Ministério Público, também para detectar problemas penais. A gente também vai ver mais para frente alguns exemplos de operações especiais. E, lógico, ela mesma, como a gente mencionou, ela pode apurar fatos e atos ilegais, inclusive, junto com as outras secretarias da CGU. Então, vamos ver aqui rapidamente o que é o acordo de leniência. É um instrumento novo, que ainda está sendo, digamos, construído os entendimentos sobre ele, mas a previsão dele foi na lei anticorrupção, a lei 12.846 de 2013. O acordo de leniência, ele pode ser celebrado por qualquer autoridade máxima de cada órgão ou entidade. É um, como se diz, é um acordo entre as partes, não é um ato imperativo da administração, é um acordo mesmo, tem natureza de acordo. Mas, para que ele serve? Ele tem que resultar na identificação dos demais envolvidos, se houver, naquele listo, e também tem que concorrer para a obtenção célebre de informações e documentos. O Instituto da Cota de Leniência, ele é muito semelhante à delação premiada. Então, aquela pessoa, nesse caso aqui, a pessoa jurídica, ela se habilita a falar o que aconteceu e mostrar as evidências daquele ato ilícito para ajudar a apuração. Quais são os benefícios que a empresa pode ter se ela celebrar um acordo de leniência? Ela pode ter isenção da publicação do extrato de sentença, aquele extrato que a gente viu em jornais de grande circulação. Ela pode ser isenta da proibição de receber recursos federais e pode ter a redução de dois terços da multa. É muito vantajoso, obviamente, para a empresa se ela cooperar, então. Mas, se ela não cumprir, se ela só negar informações, se ela mentir ou, de alguma forma, não ajudar naqueles objetivos que a gente falou, as penalidades são impedidas de fazer um novo acordo por três anos e o próprio acordo pode prever outras questões. Ele pode prever, por exemplo, a multiplicação da multa. Ou seja, ao invés de ter uma redução de dois terços, ele pode ter um agravamento da multa, por exemplo, de 100%, dobrar o valor da multa aplicada. Ou ainda, a declaração de inidoneidade. Aquela entidade, aquela empresa, ficar proibida durante há três a cinco anos de contratar com a administração pública. Bom, a gente viu aqui as principais competências da CGU. Acho que está bem mais claro o que a CGU faz, o que a CGU tem feito. Então, vamos começar aqui a explorar mais a questão da responsividade. E o primeiro passo, eu acho que a gente alinhar aqui os conceitos. Na verdade, é um conceito bem abrangente, existem várias definições, dependendo aí do, digamos, da área de conhecimento, mas essa aqui eu achei bem interessante, bem intuitiva, que é a responsividade, é a capacidade de responder rápida e adequadamente ao que lhe é perguntado, adaptando-se as circunstâncias. Essa frase aqui, ela sugere dois pontos interessantes, né? O primeiro é o gatilho. Se a gente está falando de resposta rápida, o que é que motiva, então, a atuação daquele órgão, né? O que é que dispara a intervenção? E quando a gente fala de adequadamente e adaptada às circunstâncias, a gente fala de proporcionalidade. Ou seja, a gente está falando, então, que aquela entidade, aquele órgão, tem que ter vários, vários instrumentos, vários remédios, um para cada situação. O conceito de responsividade, ele é bem abrangente, como eu falei, ele perpassa diversas áreas do conhecimento, desde a psicologia, na questão da responsabilidade dos pais na educação dos filhos, passando pela questão de motores elétricos, na área de TI, todos têm os seus conceitos de responsabilidade e também na regulação. Esse último, ele nos interessa porque a CGU é um órgão regulatório, é da própria administração pública. A CGU, ela tem funções típicas de uma agência reguladora, que é expedir normas, normatizar e fiscalizar. Então, essa definição de responsividade dentro da regulação, ela nos interessa muito, porque ela pode ser aplicada à CGU. E aqui, eu trago para vocês, talvez um conceito que já muitos estão familiarizados, que é a regulação responsiva. A regulação responsiva é uma teoria que abarca várias medidas, vários instrumentos, várias modalidades, formas, estratégias regulatórias. Ela foi criada por esses dois autores, o Ian Iris e o John Braithwaite, exatamente num momento de debate entre o que é melhor, desregular ou regular. Na visão deles, eles entendem, não, é necessária alguma intervenção do Estado, mas essa intervenção, ela pode ser ponderada. eles acreditam, né, que então é possível criar incentivos morais para que os próprios regulados cumpram as leis. Existe uma metodologia que a gente já vai ver aqui de como que isso funcionaria. E as respostas, os tipos de intervenção estatal dependeriam da conduta dos regulados, né, é o que é um canalizar ou pautar como seria a intervenção do Estado. É bem clássico, né, da teoria responsiva, essa questão entre a sinergia entre persuasão e punição. Então, exatamente essa questão do grau de intervenção, grau de impacto do Estado em cima de um determinado setor é alcançado com essa sinergia. Existe outra sinergia proposta pela teoria que é a sinergia entre a regulação estatal e da privada. A gente já vai falar também um pouco logo à frente. E, por fim, né, a gente mencionar aqui a questão do escalonamento de medidas, né, apesar da, do, do, o regulador, ele poder contar com vários, vários instrumentos, vários mecanismos, é importante que haja um fluxo regulatório, né, existe um escalonamento das medidas que podem ser adotadas. Vou começar a apresentar aqui algumas pirâmides que são típicas da regulação responsiva, mas, primeiro, eu já quero deixar um alerta importante, principalmente aí para quem, não sei se é o caso, né, mas para quem está se deparando com a teoria pela primeira vez, que a pirâmide é um recurso gráfico para ajudar a entender o que é a teoria, mas a gente não pode resumir a teoria dentro dela, dentro só dessa pirâmide. Na verdade, existem várias premissas, vários pressupostos que a gente tem que observar para a gente falar de uma regulação responsiva de fato. Mas a pirâmide é um recurso gráfico bem importante, bem impactante, então vamos valer dele aqui para fazer uma explicação sucinta. Então, como a gente falou, a regulação responsiva ela procura fazer uma sinergia entre persuasão e punição. E como é que isso se dá? A verdade é que a ideia por detrás é que o regulador num primeiro momento, numa primeira abordagem, ele sempre tente, né, sempre busque uma forma colaborativa, uma forma de diálogo, uma forma de convencer sem, digamos, sem anotar uma medida drástica para o regulado ele conformar com a lei. então você começa com esse instituto da persuasão e aqui a figura da pirâmide é importante porque essa base larga é exatamente para representar que a persuasão ela tem que ser um instrumento mais utilizado, com mais frequência, com mais quantidade. E caso o regulado ele não responda bem, ele não conforme, a gente começa a escalar as medidas nessa pirâmide de constrangimento. Então depois vem a questão da advertência, né, uma sinalização aí que o regulado não está conformando, não está atingindo o que é esperado, depois a gente passa para sanção civil e penal e por fim nós temos a figura tanto da suspensão quanto a cassação da licença. Ou seja, se a gente está falando de uma empresa, aquela empresa, ela depois desses vários institutos, mesmo assim ela não está cooperando, ela não está respondendo bem às intervenções anteriores, então cabe a gente parar as atividades daquela empresa ou até mesmo tirar ela do mercado, tirar ela do segmento. Isso aqui é uma das pirâmides previstas na teoria original, existem outras, né, e essa aqui é uma segunda pirâmide que explora aquela questão da sinergia que a gente comentou entre a regulação estatal e a privada. Qual que é a ideia? Primeiro você estimular e dar meios para que os próprios entes regulados eles se autorregulem, né, então você define alguns poucos parâmetros ali, algum fomento para eles poderem fazer essa autorregulação. Depois, se isso não for suficiente, você parte para autorregulação regulada. A ideia aqui é que o Estado ele define uma matéria que tem que ser regrada, digamos assim, pelas entidades privadas, elas têm liberdade para estabelecer essas regras, mas uma vez estabelecidas, o Estado ele pode, pode não, ele deve convalidar aquelas regras, né, e fiscalizar, aplicando a sanção prevista caso ocorra uma inconformidade. E nos outros dois níveis dessa pirâmide aqui a gente chega na visão mais clássica de regulação que é a regulação do comando e controle, ou seja, existe uma regra determinada pelo Estado e no caso de uma violação você tem uma aplicação de penalidade. No nível mais brando você ainda tem alguma discricionalidade, ou seja, o gestor, o regulador ele ainda tem alguma liberdade para modular a sanção e no último nível não, a regra já está lá estanque e a sanção já é, enfim, já é prevista e não tem liberdade nenhuma. Essa aqui é uma teoria, né, quando eu mencionei que ela foi criada por aqueles dois autores, a gente está falando de um livro de 92 que aborda essas questões. Eles apresentaram essa teoria, ela foi muito bem quista pela comunidade, pela doutrina e ao longo desses anos aí muitas críticas, muitas considerações foram feitas em relação à teoria original. Uma evolução, né, para abordar uma questão foi desenvolvida pelo próprio Braithwaite junto com outros colegas dele que era o seguinte, além de você ter a pirâmide de sanção original, aquela de constrangimento que a gente viu, existe uma limitação que essa pirâmide ela é focada na questão de conformidade, ou seja, aqui tudo é feito simplesmente se o regulado ele está, ele está respeitando a legislação ou não. Mas é papel de um órgão regulador ele estimular o regulado a ir além da norma, a buscar novos níveis de qualidade, novos níveis de inovação. Então, isso foi uma crítica feita ao modelo original que ensejou essa resposta aqui. Então, foi criada essa pirâmide de recompensa que a ideia é ir para além da norma. Então, o que o Estado pode fazer para recompensar aqueles regulados que estão alcançando novos níveis de qualidade? Uma outra evolução a partir até dessas duas pirâmides que eu falei é esse diamante regulatório de Collier que ele junta essas duas pirâmides coloca uma base com a outra criando essa figura aqui em forma de diamante. Ele critica um pouco a visão de Braithwaite naquelas duas pirâmides porque a ideia não é recompensar não é explorar o lado mercenário digamos assim do regulado mas um lado aspiracional ou seja fazer um reconhecimento da conduta virtuosa daquele regulado daquele conjunto de regulados. Então, se os regulados estiverem operando mais do que a norma melhor do que a norma melhor do que o padrão mínimo o regulador ele vai fomentar cada vez mais cada vez mais forte esses novos níveis de qualidade. ao contrário se os regulados eles não conseguem nem atingir os padrões mínimos a legislação aí você começa a perfilhar a pirâmide de constrangimento que aqui só está no sentido inverso mas é a mesma coisa você par de uma base que você tem um instituto mais colaborativo e vai escalonando para medidas mais graves. Uma última coisa aqui é falar que nenhuma dessas nem mesmo as evoluções da regulação responsiva elas não pretendem apresentar um modelo fixo de regulação responsiva um desenho uma pirâmide fixa que cabe para todos os segmentos todos os setores qualquer setor de mercado na verdade cada segmento cada situação vai ensejar uma pirâmide diferente ou um diamante diferente e é isso que a gente vai ver logo mais com a CGU mas antes vamos resgatar aqui aqueles dois parâmetros de responsividade que a gente falou então se a gente está falando de responsividade a gente está falando de gatilho e de proporcionalidade então vamos falar primeiro de gatilho o que que motiva a atuação da CGU o que que ela vê e o que que ela dependendo do que que ela vai atuar ou seja em relação ao que que a CGU é responsiva e antes da gente falar da CGU vamos entender aqui como é que funciona a gestão a gestão de uma maneira abstrata de uma maneira geral toda organização seja pública ou privada ela é criada para atender um objetivo você aporta um recurso financeiro para ela alcançar um objetivo vamos seguir aqui com um exemplo prático aqui de um órgão que tem a responsabilidade de criar formas de transporte seguro dentro de um país por exemplo então esse é o objetivo da nossa organização aqui no exemplo a partir do objetivo definido ela precisa estabelecer um caminho ou a forma que ela vai alcançar aquele objetivo nosso exemplo aqui essa unidade esse órgão ele poderia criar uma ponte aérea podia criar um transporte fluvial ferroviário mas ele optou por um transporte rodoviário de acordo com as justificativas e a motivação dele a partir do estabelecimento desse caminho nós temos a figura dos insumos ou seja aquela organização precisa adquirir pessoal contratar pessoal adquirir matéria-prima sistemas instrumentos maquinário matéria-prima tudo para conseguir alcançar aquele objetivo objetivo a partir dessas duas questões e antes da execução é muito salutar que essa organização essa entidade ela avalia os riscos né porque o que são os riscos são futuros são eventos futuros incertos que podem comprometer o objetivo então antes dela se debruçar e executar alguma coisa é importante que ela conheça os riscos nosso exemplo aqui da rodovia por exemplo nós temos dois momentos um momento de construção da rodovia um momento de operação que tem vários riscos né um momento de construção ali a gente tem pode ter problemas de desvios né da matéria-prima podemos ter problemas durante a construção da questão do terreno e são tudo são tudo riscos né não se sabe ao certo se vão ocorrer mas existe uma possibilidade e na fase de operação o que atenta mais contra o objetivo dessa organização que é prover transporte seguro para pessoas mercadorias são a questão dos acidentes então a partir da identificação dos riscos a partir do momento que a organização ele faz esse exercício para ver o que pode impactar o objetivo fica fácil definir os controles internos né a gente viu qual é a definição de controles internos administrativos que é tudo qualquer técnica qualquer mecanismo qualquer sistema para garantir ou para mitigar as falhas que atentam contra o objetivo então por exemplo no nosso exemplo aqui a gente falou por exemplo de desvio de matéria-prima então se a gente colocar um controle de estoque as pessoas com crachás por exemplo a identificação isso tudo são controles internos que vão ao encontro do nosso objetivo e na fase de operação na fase de rodagem mesmo dessa nossa rodovia se o problema maior risco maior é de acidentes então você coloca sinalização você pede para a polícia rodoviária fazer a fiscalização então existem vários elementos que vão contribuir formando os nossos controles internos a partir disso da aplicação dos insumos depois de todas as etapas nós temos o resultado o nosso exemplo aqui o resultado vai ser o tráfego de x pessoas x veículos quantidade de mercadorias x trafegados num período sem acidentes ou com a porcentagem mínima de acidente esse é o nosso resultado é isso que a organização busca e na verdade apesar desse resultado que tem essa dimensão de eficácia nós temos os efeitos que são eles extrapolam estamos falando aqui de efeito de bem-estar social então uma rodovia que permite essa ligação entre dois polos ela vai prover vários tipos de bem-estar como por exemplo a possibilidade de pessoas curtirem as férias a questão de possibilitar o tráfego de mercadorias e o atendimento de duas cidades então esses são os efeitos essa aqui é uma visão geral da gestão né e como eu falei isso vale tanto pra entidade privada como uma entidade pública ela perpassa por esses elementos aqui então como é que a CGU ela atua você tem três enfoques aqui que podem ser dados primeiro a questão contábil que quando você adquire os insumos quando você adquire ativos e passivos quando você assume dívidas isso tem que estar relatado na contabilidade da empresa porque isso mostra o que a empresa tem o que ela tem de ativo o que ela pode alcançar apesar desse intuito a figura contábil é só estabelecer o que a empresa tem o que ela tem de ativo e o que ela tem de dívida essa é a figura da auditoria contábil ela serve pra esse fim verificar se os balanços contábeis balanços patrimonial e todos os outros eles retratam com certa fidedignidade o que realmente a empresa tem outro enfoque que existe é a questão da conformidade da legalidade e esse enfoque ele tem muita raiz no modelo burocrático apesar da gente desculpa apesar da gente ter essa vamos lembrar que esse aspecto da conformidade da legalidade ele tem origem no modelo burocrático o modelo burocrático a burocracia apesar da conotação negativa que ela tem hoje ela foi uma ideia de organização que se mostrou naquela época favorável que tinha suas vantagens e uma pretensão dela dentre várias outras é que o estabelecimento de regras eles conseguiriam trazer o melhor pra gestão uma vez definida uma regra se as pessoas e os recursos foram aplicados daquela forma aquilo seria vantajoso então por isso que esse aspecto sobre conformidade ele ganhou uma proporção muito grande ele ganhou uma proporção tão grande que ao longo dos anos foi esfericando que ele criou uma cultura de controle pelo controle então às vezes você até esquecia do resultado mas o seu foco era a legalidade aquela empresa podia sei lá estar totalmente desviada do resultado mas desde que ela tivesse legal ela tinha o aval do órgão de controle no caso aqui mas surgiu ao longo dos anos um outro enfoque que é o enfoque do resultado será que aquela organização está atingindo os objetivos previstos será que ele atinge aquela meta estabelecida e isso é foco da auditoria operacional então vejam que aqui isso aqui é a responsividade da CGU é a mudança de cultura de responsividade da CGU porque ela está gradualmente partindo de uma verificação que era estritamente contábil passando por essa questão de legalidade essa força do modelo burocrático mas ela cada vez mais tem avaliado o resultado porque afinal de contas é isso que interessa vamos imaginar aqui uma organização que ela tem demonstrações contábeis altamente altamente fidedignas ela opera dentro da conformidade faz tudo que a regra estabelece mas ela não alcança objetivo nenhum então assim ao fim e ao cabo aquela organização é um desperdício ou aquele recurso que é escasso poderia estar sendo empregado em outra atividade que realmente resulte em alguma coisa benéfica então veja que a CGU vai saindo dessa questão de ver só o cumprimento da regra e ver a importância do resultado a gente está falando de coisas mágicas e aí a gente começa a enfocar no que é realmente importante isso aqui foi o primeiro aspecto o gatilho o que que motiva a atuação do CGU mas agora a gente tem que ver quais são os diferentes instrumentos os diferentes remédios que o órgão de controle tem para tratar em cada caso nós falamos aqui das competências da CGU a gente vai ver várias delas algumas também eu não mencionei mas a gente vai ver rapidamente elas aqui mas vamos resgatar aquilo que eu falei que a gente vai utilizar aqui um pouco da regulação responsiva exatamente pelo caráter mais abrangente dessa teoria ela pode acomodar melhor aqui essas diferentes funções da CGU e vamos lembrar que a regulação responsiva a teoria ela não tem um modelo estanque para todas as unidades como aqui a gente está falando da CGU que é bem característico que a base regulada dela são outras entidades governamentais a gente precisa de uma figura customizada para ela então aqui eu mostrei aqui eu montei aqui um diamante regulatório da CGU e tal como o diamante de colher ele pretende a CGU tem esse fomento não só de compelir as entidades os órgãos sobre sua jurisdição a atender as normas ele quer que ela vá além que ela alcance novos níveis e ela tem algumas formas de fazer isso então vamos ver rapidamente cada um desses níveis do diamante aqui primeiro qual que é a recompensa não a recompensa mas qual que é a inspiração maior do lado aspiracional que a CGU pode fazer ela faz isso por meio desses concursos de boas práticas então de tempos em tempos esses concursos acontecem e eles visam premiar os órgãos entidades que participarem e que apresentarem boas práticas projetos que realmente estão revolucionando a administração pública o último concurso por exemplo de boas práticas da CGU foi o quarto concurso ele tinha esse objetivo de estimular e reconhecer e premiar iniciativas do Poder Executivo Federal e depois veio dois premiações e dois concursos específicos um para ouvidoria e um para a corrigidoria a recompensa aqui é um caráter simbólico é um certificado é uma placa gravada um troféu numa cerimônia formal composta por todo mundo que participou por todo mundo que é interessado exatamente para trazer um reconhecimento a nível nacional daquelas entidades vamos lembrar aqui que a proposta aspiracional não é trazer recompensas principalmente a ideia não é trazer recompensas financeiras mas é inspirar o lado virtuoso e isso porque essa premiação ela tem um caráter simbólico mas ela visa reconhecer os esforços dos diferentes órgãos de entidades de administração pública o próximo nível do nosso diamante é a questão do reconhecimento formal que ele acontece pelo relatório de auditoria vamos lembrar que quando eu expliquei a questão da auditoria a gente falou que né do achado de auditoria que ele pode ser uma boa prática ele pode representar uma coisa que uma situação que acontece que está melhor do que o padrão definido e essa boa prática tem que ser reconhecida né a gente mencionou que o relatório de auditoria ele é publicado se vocês entrarem na parte da CGU vocês vão ver esse banner azul lá que pode pesquisar os relatórios e nos relatórios você destaca boa prática ou seja você dá o reconhecimento formal para aquela organização aquela entidade dos esforços que ela está fazendo e mais você ainda fomenta né que outras outras entes aí possam replicar essas boas práticas o próximo nível são todas as ações todas as iniciativas que a CGU tem para educar e persuadir os regulados tanto para conformar com a norma ou para ir além e existem vários vários institutos que a CGU faz isso né ela promove cursos qualquer entidade da administração pode solicitar cursos para a CGU no formato presencial né obviamente antes da pandemia mas ela também disponibiliza uma plataforma digital de educação à distância né que é facilmente procurável aí na internet e além dos cursos ela ainda promove fóruns e conferências na verdade ela tanto promove quanto participa então a gente vê aqui que a CGU nesse momento ela não está no papel de educador né um papel superior mas está no papel ali de diálogo de colaborativo no mesmo nível dentro desses fóruns dessas conferências e também ela pode emitir certificados pode ela emite manuais para auxiliar os gestores em determinados assuntos então tudo isso aqui compõe essas duas camadas da nosso diamante regulatório além das inúmeras formas de educação a CGU ainda mantém portais né com informações sobre administração pública então o primeiro deles é o portal de transparência que tem informações de tudo da administração pública convênios né subservidores despesas e receitas e ainda tem uma unidade dentro da CGU que é o observatório da despesa pública que visa colocar inteligência em cima desses dados né então eles produzem informações estratégicas em cima desses dados aí e esses relatórios são todos públicos também eles divulgam lá com várias informações ainda nessa nessas duas camadas nós temos as iniciativas da CGU sobre educação cidadã e aqui são propostas né voltado para o público infantil ou seja a gente agora né já está saindo daquela daquele dos regulados típicos da CGU a gente já está falando da sociedade como um todo então a CGU também promove esses aspectos de cidadania de ética para esse público né então existe enfim existe aqui um concurso de desenho e redação que visa a mesma coisa trazer uma premiação simbólica para aquela né para aqueles crianças aqueles jovens que participam no concurso e trazem aí algumas questões relevantes sobre controle social ética cidadania outra figura ainda mas é que agora a gente está na parte já debaixo do nosso diamante ou seja a gente está falando de conformidade que é o relatório de consultoria a CGU quando provocada e depender dos recursos dela ela pode realizar essa atividade de consultoria que é né assessorar ou aconselhar a gestão sobre matérias importantes dentro do órgão né o que está acontecendo ali qual que é o problema mas é que só num sentido mais orientativo né então ainda é um processo de educação mas depois disso né e na verdade a gente já mencionou aqui sobre o relatório de auditoria ele 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 é uma ferramenta muito importante da CGU tanto é que ele está aí nas diferentes camadas né do nosso diamante porque ele tem todos esses papéis aí além do papel de reconhecer formalmente as boas práticas que a gente mencionou ele tem a possibilidade de educar né de destacar os problemas é nem sempre penalizando a organização mas só mostrando as falhas mesmo e ela também tem esse poder da repreensão formal afinal de contas o relatório de auditoria ele é publicado então toda a falha encontrada pela auditoria ela é colocada nesse relatório e esse relatório vai a público e não é raro que os relatórios da CGU sejam utilizados pelos grandes veículos de comunicação a gente falou da questão da recomendação que a recomendação ela é negociada com o gestor ela não tem um caráter impositivo né então ainda você vê que ainda tem esse espaço de diálogo esse espaço de né de tentar trazer de restaurar o gestor pelo menos pelo padrão mínimo mas aqui eu quero colocar outra coisa outra figura importante quando a gente fala de auditoria que vai ao encontro de uma premissa da regulação responsiva é que a CGU ela tem recursos limitados então ela não vai conseguir fiscalizar não vai conseguir auditar todo e qualquer recurso né ou qualquer ato de gestão efetuado pelos órgãos ela precisa fazer uma prioridade ela precisa estabelecer aí um foco né em cada ano em cada bienio então ela monta esses planos de auditoria né baseado em riscos que significa que aquelas unidades que são mais recorrentes em falhas que tem controles mais deficitários elas serão auditadas com mais frequência então vai ao encontro daquela da regulação responsiva porque é aquele instituto que o regulado ele não tá não tá cooperando ele não tá respondendo bem a intervenção então cada vez mais precisa de mais atuação de mais mais controle mais monitoramento ao contrário daquele regulado que ele conforme bem responde bem aí a CGU vai deixando digamos vai realizando com menos frequência né o monitoramento ou acompanhamento a gente ainda tem questão na repressão formal e aqui a gente passa né a gente coloca uma lupa aí porque a gente agora não estamos olhando mais a administração como um todo mas a gente tá olhando a conduta de servidores especificamente servidores ou empregados e no âmbito do processo administrativo disciplinar a gente viu que cabem várias penalidades uma delas é a advertência né isso vai pro registro funcional lá do servidor e fica lá e inclusive pode no caso de recorrência escalar pras demais penalidades só um parênteses aqui porque a gente tá falando muito do diamante que tem essa questão do da pirâmide de constrangimento mas a gente mencionou sobre a pirâmide de estratégias regulatórias que a ideia é aquela sinergia entre a regulação estatal e privada e aqui a CGU ela ela tem esse mecanismo que é característico da regulação autorregulação regulada ou seja por meio desse decreto que inclusive foi elaborado pelo CGU mas expedido pelo presidente ela estabelece a obrigatoriedade de qualquer órgão ou entidade de administração ela implementar um programa de integridade né integridade aqui no sentido de que é toda aquela atividade todo aquele ato que visa desfalcar a administração pública a gente tá falando de casos de corrupção de desvio dessa natureza o programa de integridade ele é pra combater isso e a CGU ela exige que todos os órgãos e entidades implementem mas ela não define o que que é exatamente pra deixar o órgão livre né porque ele tem melhores conhecimentos pra estabelecer um programa de integridade vamos imaginar que por exemplo o Banco Central o programa de integridade dele vai ser muito diferente do Ministério da Agricultura por exemplo né existem no Bacen tem figuras financeiras lá das mais diversas naturezas que aí precisa de um programa de integridade customizado uma vez definido esse programa de integridade a CGU vai lá e convalida né ela aprova aquele programa de integridade e fiscaliza se tiver uma violação se o órgão ele não adotar as medidas por ele mesmo a CGU vai lá e aplica a sanção ou a correção devida voltando aqui pro nosso diamante né nessa penúltima camada aí de sanções pra dissuadir então aqui a gente ainda tá nas medidas restaurativas a gente ainda tá adotando medidas tentando trazer os regulados pelo menos pro meio do nosso diamante ali como a gente viu lá a gente tem a advertência né no âmbito de servidores e regulados e depois nós temos a suspensão então a administração pública se for apurado o fato e correr todo o rito necessário a CGU pode aplicar uma pena de suspensão até 90 dias dependendo da conveniência a suspensão pode ser convertida em multa como está lá previsto no lei de 8.112 o acordo de leniência a gente já falou também ele também é uma na verdade uma medida pra auxiliar a apuração dos fatos né pra ajudar a administração pública mas se mesmo assim a entidade ela não cooperar ela além da né das penalidades já previstas ela ainda pode sofrer mais ela pode sofrer uma multa adicional e uma inidoneidade né uma declaração de uma proibição de contratar com a administração pública por um período a gente também viu né no âmbito da responsabilização administrativa de direitos privados que também cabem essas medidas aí aplicadas pela própria CGU né multa e aquela exposição essa exposição aqui ela tem muito a cara né de repressão formal que a gente mencionou mas como a lei tá falando né de penalidades ali administrativas eu deixei aqui até pra ficar esse essa conjunção aí e além disso tem as medidas que pode ser adotada pelo Ministério Público Tribunais também as medidas judiciais nessa responsabilização e por fim e por fim nós temos a figura das sanções definitivas né então a camada anterior ela ainda assim ainda dava uma chance pro regulado ele tentar conformar ele tentar voltar pros padrões mínimos aqui não aqui já entendeu que o aquele né aquela figura é totalmente racional ele não colabora e a única saída é retirar ele desse mercado aqui no caso a gente tá falando de PAD então a gente tá falando de retirar aquele servidor empregado da administração pública então a gente tem a figura da demissão da cassação e destruição que a gente comentou só um alerta que não são todas assim não são todas as demissões que são definitivas mas demissão né sobre atos de corrupção desvio de dinheiro lograr vantagem devida em cima da administração todas essas tem um caráter definitivo né ou seja a pessoa nunca mais ela até pode fazer um concurso público mas ela nunca mais vai poder assumir e aqui eu trago só um número de curiosidade né que no âmbito do Poder Executivo Federal pela CGU né lembrando que os órgãos eles podem demitir também mas só pela CGU é assim né a atuação da CGU em outros órgãos também né e foram 7.358 servidores desde 2003 até 2018 7.358 servidores demitidos expulsos aí e que não na verdade não está distinguido né se é uma demissão definitiva ou não mas mesmo assim é um número relevante mostra aí a atuação do órgão né o que eu falei até agora são medidas os mecanismos tudo que a CGU pode implementar então a gente está falando tudo que ela mesmo pode executar mas a CGU ela estabelece diversas parcerias aí com os mais diversos órgãos que podem ser já outras medidas né outras medidas de persuasão e outras medidas de sanção também então a CGU ela trabalha muito ao lado muito ao lado do terminal de contas da União avaliando todos os atos de gestão e as identificações da CGU elas devem ser repassadas para o tribunal que tenha essas possibilidades aí de sanções que ela pode aplicar que é aplicar multa enfim fazer o arresto de bens inabilitação para carregar em comissão a CGU também opera junto com a AGU quando foi identificada uma falta que acarreta numa improbidade administrativa a CGU tem que mandar os autos os elementos as evidências para a AGU para ela aplicar as sanções previstas lá na lei de improbidade administrativa e aqui a gente está falando desde a perda do bem adquirido ilicitamente passando pela perda da função pública suspensão dos direitos políticos e uma multa e por fim a CGU também opera bastante faz várias atividades várias operações especiais com a Polícia Federal com o Ministério Público e até com a Polícia Rodoviária Federal para identificar faltas funcionais de servidores e empregados públicos e aí também cabe os mais diversos tipos de sanções que extrapolam as esferas administrativas e civil e alcançam até a esfera penal aqui tem alguns exemplos de operações especiais que a CGU fez com esses órgãos aí que resultou em prisão de servidores então tem vários aí alguns talvez vocês até tenham escutado bom a gente viu aqui principais elementos mas eu não pude deixar aqui de pontuar uma questão que é a escalabilidade quando a gente falou sobre regulação responsiva a gente falou que é importante além daquela questão da sinergia entre persuasão e sanções e punições que a teoria ou pelo menos a modelagem que está sendo feita ela tem que prever um fluxo regulatório então não basta você ter medidas várias medidas elas tem que estar conectadas tem que ser possível um trânsito entre essas medidas naquela linha do que a gente falou se o regulado ele responde bem ele coopera com a administração então ele vai para um lado positivo caso ao contrário se ele não opera se ele não responde bem aí a intervenção começa a aumentar até enfim até tirar ele do jogo digamos assim que foi o que a gente viu e isso é uma limitação da CGO dentro do modelo responsivo a gente viu que diversas medidas mas elas não estão interconectadas você não parte de um ponto e chega ao outro no diamante algumas medidas a gente viu que tem um escalonamento como o caso lá da advertência suspensão que pode na reconheça pode gerar a demissão mas de uma maneira geral a CGU ela não foi estruturada dessa forma isso não significa que é definitivo a gente viu aí todo o processo evolutivo da CGU a gente viu a incorporação de diversas atividades diversas atribuições diversas metodologias e nada impede que num futuro recente elas se reestruturem para acomodar ou pelo menos usufruir das vantagens desses modelos regulatórios mais modernos e que ao longo assim que a experiência mundial tem mostrado que esses modelos principalmente a regulação explosiva tem oferecido vantagens positivas e marcantes então a CGU tem tudo para alcançar esse nível era isso que eu tinha para dizer eu peço desculpas por extrapolar um pouco o tempo eu tinha eu tinha dado espaço para vocês perguntarem mas acho que eu falei tão rápido aqui preocupado com o tema que eu não deixei muito espaço mas fiquem à vontade agora para apresentar qualquer dúvida qualquer manifestação deixo meu contato aqui também se vocês tiverem interesse ou precisarem de alguma coisa da CGU fiquem à vontade para entrar em contato e mais uma vez eu agradeço esse convite ao professor Márcio Orio com certeza é uma honra aqui estar com o palestrante no ciclo de palestras obrigado bom eu que agradeço Fernando foi uma exposição para quem quem já o tinha ouvido como eu eu já sabia que seria bem completa mas foi ainda mais completa do que as suas participações em outros eventos porque realmente ela foi muito didática em termos de como que se estrutura a CGU e como que efetivamente ela tem aplicado uma modelagem responsiva com todos os seus detalhamentos tem vários aspectos que são muito interessantes inclusive a regulamentação específica tem sido estudada da CGU sobre como tratar diferentemente os regulados de acordo com evidentemente os servidores de acordo com essa esse histórico de conformidade e de disposição em aceitar a regulação eu acho muito interessante na base da pirâmide de constrangimento vocês colocarem na CGU uma 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 postura de de orientação segundo demanda né então de fato não é necessariamente o perfil de conformidade que está sendo ali avaliado mas o perfil de disposição em cooperar em em entender como se deve comportar há uma uma relação semelhante que foi foi apresentada no na no nesse mesmo ciclo de palestras pela super agora hoje diretora né mas então superintendente de fiscalização da ANTAC em que ela evidenciava como que uma modelagem responsiva ela faz com que o regulado busque o regulador para entender melhor qual é a postura qual é o o comportamento adequado né porque nós em geral partimos do pressuposto de que se o regulado não está cumprindo a norma é porque ele não deseja cumpri-la né e às vezes ele não cumpre a norma porque ele não sabe como cumprir e tanto mais verdadeiro quando se trata de servidor público que está tendo que cumprir centenas ou milhares de normas de conduta que ele não foi sequer treinado para 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 cumpri-las né então é claro que eu não estou falando aqui de dolo de intenção etc de prática de ilícitos mas de desconformidades que não representam necessariamente uma intenção de 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 praticar ilícitos né então essa que é é algo muito interessante muito importante da atuação da CGU né eu queria só fazer uma uma pergunta para iniciar e evidentemente abrir para quem para quem desejar né mas é é é é sobre a atuação da CGU né para que fique mais claro para a audiência né como que efetivamente ela lida quando se trata de servidor que pratique algum ato e que se verifique que aqueles atos que ele praticou não são atos reiterados ou que o comportamento regular dele é de conformidade mas em determinado momento atuou né fora daquilo que é o esperado pela normatização como que a a CGU tem tratado esses casos casos com casos em que ela reconhece um comportamento reiterado de desconformidade no tempo e se há alguma diferença alguma diferenciação naqueles tipos de aplicação de sanção de suas horas e de sanção definitiva você podia abordar isso para a gente sem dúvida professor acho que a primeira coisa que vai ao encontro dessa questão são os sistemas utilizados pelo CGU então assim todos os trabalhos que são feitos lá a gente caracteriza qual é o gestor que está a cargo daquela atividade auditada ou fiscalizada e se tiver uma falha a gente registra essa falha e registra o CPF da pessoa isso lógico assim essa informação não vai para a relatória ela fica lá nos sistemas da CGU então a partir disso fica fácil identificar essa questão da recorrência então a gente uma breve pesquisa lá a gente consegue ver o segundo ponto é aquilo que eu falei sobre o foco quando a gente tinha quando a CGU estava mais focada na legalidade qualquer coisa disparava a atuação da CGU então assim duas situações um servidor que imprimiu o trabalho dele o trabalho escolar dele lá na impressora do órgão e aquele servidor que está desviando recursos gigantescos lá do órgão esses dois casos eram tratados como iguais praticamente porque os dois eram violações da norma definida mas a partir do momento que a CGU ela foca mais no resultado ela vai focar naqueles desvios aqueles problemas maiores então como eu falei os recursos são limitados e a CGU para ter mais efetividade para trazer mais resultado da atuação dela ela precisa olhar as coisas mais importantes então ela pode até detectar por exemplo o servidor que imprimiu o trabalho mas ela vai registrar aquilo como uma falta menor vai cientificar ele vai notificar ele sobre aquele problema mas ela vai guardar os esforços dela para apurar aqueles casos piores e por fim queria colocar que a CGU ela tem criado essa sensibilidade e aqui é muito importante a gente colocar que apesar da gente falar que a gente está querendo buscar uma gestão mais voltada pelo resultado a administração pública como um todo e a CGU está incluída nisso ela ainda tem essa questão do modelo burocrático ainda muito forte e a sociedade cobra muito isso a sociedade ela quer apuração de qualquer tipo de ilícito então ela não quer que passe nada e enfim os órgãos tem as suas limitações mas a CGU tem criado essa sensibilidade de realmente assim punir aquele fato que é relevante então no caso de uma falta de servidor que é mínima ou enfim que não tem grandes impactos para os órgãos é feita só uma notificação é feita uma nota de auditoria alguma coisa nesse sentido só para informar o servidor e o gestor dele ou superou o hierarco mas a CGU vai atuar naquilo que realmente importa naquilo que realmente tem impacto então acho que esses elementos eles trazem essa questão da responsividade digamos da dosagem das medidas da CGU dentro da administração pública quando durante a sua resposta surgiu uma outra questão porque como você bem disse há um registro de toda toda a vida de eventuais desconformidades que forem praticadas por um determinado servidor não necessariamente esse servidor será comunicado dessas 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 desconformidades enquanto não for não houvesse enfoque sobre aquele servidor mesmo assim se em um determinado momento se verifica que aquele histórico dele é repetido mas ele nunca foi avisado de que isso era uma atividade irregular ele terá o mesmo tratamento daquele que foi avisado várias vezes de que aquela sua atuação era uma atuação que ele deveria evitar eu vou falar como eu falei aqui seja eu tenho diversas secretarias é até difícil eu falar de todas elas porque eu desde que eu entrei eu só estou em uma delas então eu vou falar aqui no âmbito da SFC de controle interno que aqui a questão é que o foco das nossas auditorias é mais a unidade do que a pessoa então a gente muitas vezes registra a falta ou a recorrência daquela unidade e aí sim a gente cai nessa digamos nessa situação que se uma unidade é recorrente numa falha quem que vai responder naquele momento é o gestor que está lá agora então acho que existe essa limitação ainda da questão do órgão porque a gente foca mais na organização como um todo ou pelo menos naquele departamento naquela unidade que a gente está vendo ali para aquela atividade a gente a gente quando eu mencionei sobre os planos de auditoria o que a CGU faz ela observa todos os processos auditáveis das organizações né só pegando um exemplo aqui para ficar mais claro imagina o processo de outorga da Anatel que é o aquele processo para emitir uma autorização para uma empresa operar isso é um processo então isso vai ser foco de auditoria da CGU então se ela continuamente está fiscalizando né esse processo e verifica que existe uma recorrência de falha muito provavelmente aquele gestor último ali ele vai digamos sofrer aí os impactos né ele é o azarado ele é o azarado então assim isso acontece muito principalmente quando tem uma mudança da administração enfim uma mudança política e aí vários gestores eles modificam e na hora que ele chega ele já chega com com revólver na cabeça digamos assim né porque já tem tipo assim já tem várias vários problemas já identificados há muito tempo mas ele como gestor ele vai ter que também enfim ele tem essa obrigação de dar o tratamento para a matéria e a CGU ela vai atuar como eu falei é resultado né então se aquele processo está falhando há muito tempo alguma providência grave tem que ser tomada porque afinal de contas não é um desperdício de recurso né muito bem se houver mais alguém com questionamentos realmente é uma situação dramática né essa questão do gestor que assume já um ambiente de de desconformidade regular né mas de qualquer maneira a CGU dá oportunidade para que ele regularize a situação sabendo que ele acabou de tomar posse né é a vantagem né é que a CGU como eu mostrei lá nas auditorias ela sempre tenta identificar a causa então assim se a causa for um problema que extrapola também aquela unidade né alguma coisa existe uma sensibilidade em relação a isso agora se a causa for a conduta do gestor a conduta dos gestores anteriores então assim acho que aí talvez seja é a situação né que tem que ser enfim tem que ser ponderada mas aí a CGU vai vai implementar medidas impactantes naquele gestor aquele último gestor ali para que ele possa resolver o problema né e não não tem havido questionamento judicial quer dizer é claro que aquele gestor né evidentemente recorrer pode recorrer né e a sua percepção sobre esses encaminhamentos judiciais tem sido do judiciário apoiar a decisão ou reconhecer algum tipo de desarrasabilidade a vantagem assim eu mostrei aquele número lá de demissões por exemplo da corrigidoria e muita gente pode pensar que assim não é muito né se você pensar aí que né da dimensão do número de servidores da administração pública mas a vantagem tanto no processo correcional quanto na auditoria é que é tudo muito embasado em evidências né então assim realmente existe um 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 esforço criterioso né principalmente quando a atividade é grave a CGU ela faz o máximo possível para levantar elementos né comprobatórios e evidências a CGU vai a campo tira foto ela mostra que aquele recurso não está aplicado que aquele né que aquela aquela obra enfim não está na conformidade e com essas evidências fica mais fácil né a GU ela defender lá as questões no no judiciário é então pelo menos as notícias que eu tenho assim de né das matérias que eu tenho conhecimento não existe muita muita questão de judicialização e também como eu falei né existe muitas oportunidades de diálogo quando é caracterizado um ilícito não tem muito mais o que falar né não tem muito mais o que dizer então a CGU tem 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 operado é lógico que a justiça tem o seu tempo né então assim imagina num processo lá num PAD num processo administrativo foi dado uma penalidade aquele servidor ele vai na justiça ele entra lá com o processo é dado uma liminar favorável pra ele mas aí depois é discutido o mérito que pode até né a maioria das vezes é é é vantagem né defende o lado do que do que a CGU propôs mas durante aquela liminar ali o servidor ou a entidade ela fica livre ainda pra enfim pra pra estar dentro da administração Fernando uma pessoa fez uma pergunta por escrito eu vou lê-la tá é o Marcelo Gomes é sobre acordo de leniência quem realmente tem a competência para fechar esses acordos durante a operação Lava Jato ouvimos muito dizerem que a AGU e o MPF também celebraram esse tipo de acordo quem realmente pode fechar esses acordos de acordo com a lei anticorrupção quem pode fechar é a CGU tá esse é o que a lei tá dizendo mas existem discussões no STF sobre a legalidade disso daí existem outras instituições o Ministério Público e o TCU que disputam esse elemento aí na verdade eles não só disputam como eles eles contestam né porque no momento que tá sendo formado o acordo tudo que é tratado ali é tratado com sigilo e esses órgãos de controle TCU e MPU eles entendem que eles não podem ficar de fora né que eles tem que ter acesso àquelas informações e aí começa assim estou sendo bem claro aqui tá começou uma uma disputa entre esses diferentes órgãos em quem que pode quem que tem a competência hoje que nós temos é o seguinte a lei define que é a CGU e a CGU em parceria com a AGU ela assina esses acordos de leniense tá os acordos de leniense que saíram hoje são assinados assim o Ministério Público também tem um acordo de leniense mas eu eu vou vou dizer pra vocês que eu não conheço a natureza desses acordos de leniense firmados pelo Ministério Público né o que eu sei é o da lei anticorrupção e lá define que é a CGU que tem que celebrar tudo bem obrigado Fernando acredito que com isso nós chegamos no nosso tempo né e eu queria agradecer muito a sua exposição foi a exposição mais didática sobre o funcionamento da da Controladoria Geral da União a exposição de quem conhece por dentro o funcionamento dessa da da instituição isso não é fácil né eu lembro que em projetos de pesquisa que envolvem agências reguladoras sem dúvida a a prática institucional da CGU sempre vem à tona né e e ela certamente será reconhecida né como um dos fatores impulsionadores da da evolução da modelagem regulatória no Brasil que tem sofrido imensas transformações imensas transformações nos últimos anos né tanto em termos de simplificação normativa quanto em termos de remodelagem mesmo de postura regulatória e foco em resultados além dos 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 efeitos que decorrem de mudanças legais de de leis e requisitos da administração pública que também são muito recentes né então nós estamos ingressando em um novo mundo né da administração pública uma pena que ainda temos esses casos específicos de certas injustiças né que são comuns infelizmente né em alguns não não da CGU mas em geral então há tribunais de conta em estados brasileiros que condenam um secretário de estado que assumiu passou um mês no cargo e por entender que que a situação não era que o que pediam para ele ou ela não era correto sai do cargo e mesmo assim é condenado em todos os processos né de contas que avaliam as ações do antecessor e do sucessor né então entra no 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 mesmo bolo como se tivesse praticado o ilícito né então essas coisas realmente ainda acontecem né mas evidentemente são espero né e que acabam chegando né ao nosso conhecimento mas enfim eu acho que a forma de se lidar com com a atuação responsiva do CGU tem sido muito elogiado né inclusive por pessoas que atuam na AGU no Ministério Público no próprio TCU e isso mostra como que a instituição realmente se ela evoluiu e tem contribuído sobremaneira para a mudança da cultura regulatória então queria registrar esse agradecimento Fernando e deixar evidentemente as últimas palavras para o encerramento para o palestrante professor eu que agradeço a oportunidade é um prazer aqui poder falar do órgão né como a gente viu aí é um órgão bem complexo a gente aqui só apresentou os principais né os principais elementos tem muita coisa para falar mas a gente está naquela naquela parte do diamante ali de né de cooperar e educar não só com né com os regulados mas com com toda a sociedade então queria dizer que a CGU está sempre aberta né nesses temas ela tem interesse ela tem vontade de participar e com certeza é uma honra a gente poder estar aqui como eu falei né nesse ciclo de palestras tão qualificado em que teve tantos palestrantes né com alto grau de qualificação abordando temas tão importantes tão complexos importantes importantes então é ótimo a gente estar aqui e fiquem à vontade para procurar a CGU no que for necessário